Olá, eu sou o Filipe Furtado, repórter e apresentador da TV Pai Eterno, e tenho um convite especial para você. O nosso portal foi todo reorganizado e a partir de agora você pode acessá-lo através do endereço paieterno.com. O espaço foi elaborado com muito carinho para você ficar informado sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, notícias da igreja no Brasil e no mundo e vários outros assuntos. Antes de começar a mostrar para você tudo do novo portal, vamos até a página inicial. Logo que você acessa na parte superior tem um menu. Aqui você encontra os principais assuntos relacionados à devoção ao Pai Eterno. Logo abaixo, uma imagem te direciona para o espaço do associado. Aqui você pode fazer parte dessa família de amor e realizar a doação que seu coração inspirar. No menu central, você encontra o apoio espiritual, velas da fé e doações também. Apoio espiritual é uma das novidades pensadas para te dar aquele suporte nos momentos mais difíceis. Para que não se sinta sozinho, textos, vídeos e áudios estarão ali para te orientar nas melhores escolhas. Você também vai ficar muito bem informado no nosso portal. Notícias variadas estarão em destaque. Basta escolher uma, clicar, para ler a matéria completa. Ah, e claro, a TV Pai Eterno está presente em muitas páginas. Inclusive tem um espaço completo dedicado a ela. Você pode assistir online em 24 horas. Além disso, ver a programação e fazer a pesquisa do sinal na sua região. Santo do dia e orações diversas são outras novidades. Tem muita coisa. E eu te convido a fazer esta viagem por cada uma das páginas. Surgiu alguma dúvida? Nós estamos aqui para te ajudar. Que você desfrute deste presente com entusiasmo. Um grande abraço da família FIP para você. Com fé em Deus, a gente se vê.